No próximo capítulo de Amor Perfeito, uma cena bombástica vai abalar todas as estruturas da novela, já que Lucília simplesmente vai descobrir que Gilda tem envolvimento na morte de Leonel, e isso fará com que ela tenha a vilã em suas mãos. Além disso, Gilda não vai parar com seus ataques a Gaspar, já que após ter armado para cancelar o seu casamento, a Megera vai tomar outra atitude sobre o vice-presidente do grande hotel, deixando ele apavorado. E para finalizar, Lucília vai ser surpreendida com a traição de uma pessoa bastante inesperada, deixando a mocinha em maus lençóis. Tudo deve acontecer logo após Gaspar decidir ir atrás de Gilda, já que o rapaz vai colocar sua ex-noiva contra a parede após o golpe no casamento, deixando claro o ódio imenso que está sentindo dela. Ao ser acusada de ter dado um golpe, Gilda responde. É muita canalice sua invadir a minha casa para me acusar. Todo mundo viu o que você fez. Sua família, o promotor, o delegado. Todo mundo é testemunha da sua traição, da sua baixeza. E se você acha que ainda tem alguma chance de se casar comigo, depois do que você fez, é porque até hoje não sabe que tipo de mulher eu sou. Gaspar não fica pra trás e responde. Nada disso, eu sei muito bem o tipo de mulher que você é. Ladra, golpista, assassina. Pode parar com esse seu teatrinho Gilda, que eu não tô aqui pra brincadeira. Você vai se casar comigo quer queira quer não. E vai cumprir tudo o que me prometeu depois que consegui o testamento falso do Leonel, e dei um fim na escritura da mansão que tava em nome da Marê. Gilda fica revoltada ao ouvir as palavras de Gaspar, porém ela responde. Isso é um grande absurdo. Não pode me obrigar a nada. Ainda mais depois de ter me traído daquela forma tão sórdida. Eu acho que você não consegue entender o tipo de mulher que eu sou. Você já viu tudo o que sou capaz de fazer pra conquistar o que quero. Gaspar novamente não vai pular pra trás, deixando claro que vai sim bater de frente com a vilã. O rapaz responde. Se tem alguém aqui que até hoje não entendeu com quem tá lidando, é você Gilda. Você que não se atreva a descumprir o nosso trato. Porque se você descumprir, eu vou à polícia e conto pra eles quem é a verdadeira assassina de Leonel Rubião, deixando a vilã em estado de choque ao ouvir Gaspar dizendo aquilo em voz alta. O problema é que nesse instante, Lucília acabará ouvindo o desabafo do filho de Anselmo. Fazendo com que a mocinha comece a se desesperar, não acreditando que sua suposta amiga simplesmente teve a coragem de tirar a vida do próprio marido. Lucília comenta consigo mesma. Meu Deus do céu! Então quer dizer que foi ela quem matou Leonel? Impressionando a todos com a sua cara de espanto. A partir disso, Gaspar vai embora cheio de raiva. E deixando Gilda numa situação bem ruim. Já que agora a prima de Orlando tem mais uma forte munição pra derrubá-la de uma vez por todas. Porém enquanto a mocinha se organiza pra dar o próximo passo de seu plano, Gilda não vai engolir as ameaças de Gaspar. Fazendo com que no dia seguinte ela dê um novo golpe em seu ex-noivo. Atacando até mesmo seu pai nessa história. A megera vai convocar uma reunião da diretoria do grande hotel. Onde fará um grande anúncio a todos. Deixando claro que está disposta mesmo a bater de frente com Gaspar. Ela fala. Antes de tudo, quero pedir desculpas por ter mobilizado o conselho em pleno sábado. Mas o assunto que precisamos tratar não pode ser adiado. Quero anunciar que a partir desse momento, o senhor Gaspar Evaristo não é mais o vice-presidente do grande hotel Budapeste. Deixando todos no local assustados com a decisão. Nesse instante, Gaspar não vai acreditar no que está ouvindo. Fazendo com que ele logo se defenda da atitude de Gilda. Ele diz. Você só pode estar de brincadeira comigo. Os meus resultados dentro deste hotel foram satisfatórios. Eu mesmo salvei a sua pele várias vezes quando estava ausente. Você não pode fazer isso comigo. Não misture a nossa relação com a parte profissional Gilda. Porém, a vilã responde. Não estou questionando o mérito do Gaspar como administrador. O tempo de trabalho dele e a dedicação ao grande hotel não serão esquecidos. Mas ele foi flagrado em ato libidinoso com uma hóspede, nas dependências do hotel. Esse comportamento não condiz em absoluto com a postura de um vice-presidente. E tenho certeza de que seria repudiada pelo próprio Leonel se estivesse aqui. Anselmo não vai aguentar ver aquela cena em silêncio. Fazendo questão de defender o seu filho no meio de toda essa discussão. Ele fala. Você não pode fazer isso com o meu filho. Eu te proíbo de tomar esse tipo de decisão. Quero te lembrar que temos um acordo aqui dentro do grande hotel. Gilda então responde. Eu sei muito bem disso Anselmo. Mas você está sendo muito bem remunerado pela exploração das nascentes em suas terras. Esses anos todos. É um dos maiores acionistas do hotel. Eu entendo a sua grandeza aqui dentro. Mas o acordo não prevê um cargo vitalício pro Gaspar na vice-presidência. Sinto muito Anselmo. Porém o prefeito não vai abaixar a bola. Decidindo continuar defendendo Gaspar. Mas será nesse instante que Gilda dá a sua cartada final. Ela se aproxima de Anselmo e comenta em voz baixa. Acho melhor você aceitar o que estou te dizendo. Eu não sou como a sua mulher que faz o que você quer. Mas qual seria a reação da Cândida se ela souber que o Júlio é seu filho? Deixando o empresário em estado de choque ao ouvir aquilo. Ele logo responde. Pelo amor de Deus, fale baixo Gilda. A megera então responde. Calma Anselmo, não fique histérico. Não sou eu que vou tornar público o seu segredo. Sou uma mulher leal. Tanto que estou disposta a dar uma boa indenização ao Gaspar pelos anos de serviço. Fazendo com que o prefeito não tenha mais nada para defender o seu filho. Decretando assim o afastamento de Gaspar do cargo. Ela ainda diz. Estou nomeando novamente o doutor Érico para a vice-presidência do hotel. Até porque ele sempre honrou muito bem o cargo. Gaspar antes de sair vai dizer. Isso não vai ficar assim, está me ouvindo? Você vai me pagar bem caro. Indo embora soltando fogo pelas ventas. Se chegou até aqui, considere deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Me ajuda muito. Logo depois dessa cena, Érico vai aparecer ao lado de Marê e Orlando. Onde vai comentar com os dois o que acabou de acontecer. A mocinha diz. Meu Deus do céu, eu não imaginaria nunca uma coisa dessas. O Gaspar sempre fez de tudo para agradar a Gilda. Mas ela jogou ele fora como se não fosse nada. Isso mostra o quanto essa mulher não presta. Érico responde. Isso mesmo, confesso que não saí de lá ainda porque prometi que ia cuidar dos seus bens. Até porque se eu deixar a Gilda lá sozinha, ela vai acabar com o seu patrimônio de uma vez por todas. Bom, agora tenho que ir, vim apenas para te avisar. Fazendo com que a mocinha agradeça seu amigo. Logo depois, ela comenta com Orlando. Eu não gostei nada disso. Há um tempo atrás ela só falava de casar com o Gaspar. Eu tenho certeza que a Gilda só fez isso para poder ficar livre e ir atrás de você. Orlando interrompe e diz. Pra ser sincero, eu acho que você está certa meu amor. Mas agora eu acho que não temos que nos preocupar com isso. Porque é você quem eu amo. A gente tem que pensar no Marcelino, até porque eu tenho certeza que ela deve ir atrás do nosso menino, a partir de agora. Deixando a mocinha super tensa com as palavras de seu amado. Mal sabendo Orlando que ele está super certo. Já que vai ser exatamente isso que vai acontecer. Logo depois de tudo resolvido com Gaspar. Gilda vai atrás de um advogado pra saber o que ela precisa fazer pra conquistar a guarda de Marcelino. Gilda, contratando Edivaldo para ajudar nesse caso. Porém enquanto a vilã dá toda a sua atenção a essa adoção. Lucília vai estar nas suas costas. Onde a mocinha aparece mais uma vez ao lado de seu advogado. Ela comenta. Eu tenho uma grande novidade. E acho que isso vai ajudar bastante no nosso processo. Sei que já unimos boas provas contra Gilda. Mas isso vai acabar com tudo. Deixando Péricles impressionado. Lucília então revela. Eu descobri que foi a Gilda quem matou o Leonel. O advogado se impressiona e diz. Mas isso é uma grande notícia. Eu tenho certeza que podemos ganhar esse caso. Só que tem um problema. Como vamos provar isso? Lucília responde. Eu também tenho uma ideia. O Gaspar foi testemunha dela nesse crime. E ele está muito revoltado depois de ter o casamento cancelado. E foi ainda pior. Já que a Gilda despachou ele da vice-presidência do hotel. Eu tenho certeza que se conversar certinho. Vou conseguir contar com o depoimento do Gaspar. Ainda mais se eu prometer um alto cargo a ele quando tomar posse. E está feito. Assim eu conquisto o que é meu por direito de uma vez por todas. Deixando Péricles surpreso com o plano dela. Mal sabendo a mocinha que sua ideia vai por água abaixo. Já que o advogado simplesmente vai atrair. Causando a grande destruição da vida de Lucília. Já em um futuro não tão distante na novela. Gilda vai tentar acabar com Gaspar de uma vez por todas. Nem que pra isso ela tenha que tirar a vida de seu ex-noivo. Já que ele sabe muito sobre ela. Tudo deve acontecer durante mais uma conversa dos dois onde ela vai revelar algo bombástico ao rapaz. Com os ânimos mais calmos, Gaspar vai procurar Gilda pra tentar entender o que aconteceu. Ele diz. Eu vim aqui. Mas não foi no intuito de brigar ou te ameaçar. Eu só gostaria de entender o que foi que aconteceu. A gente estava há muitos anos juntos. Desde a época do Leonel a gente se encontrava às escondidas. E o nosso maior sonho foi o casamento. O que aconteceu pra você ter mudado de ideia tão rápido? Por que me descartou daquela forma? A vilã então explica. É uma situação complicada Gaspar. Eu realmente te amava. E saiba que tudo que vivemos foi real. Eu sempre fui sincera com você em relação aos meus sentimentos. Só que chegou uma hora que estava insustentável. Falo isso porque aconteceu uma coisa no meio do caminho. Eu sei que vai ser difícil você ouvir isso. Mas eu me apaixonei mesmo pelo Orlando. Depois disso ficou difícil pra mim me casar com você. Sendo que tenho sentimentos por outro homem. Gaspar vai ficar revoltado ao ouvir aquilo. Ele diz. Meu Deus do céu. Eu não acredito que esse médico acabou com a minha vida de novo. Antes ele me tirou a maré. E agora me tirou você. O que eu fiz pra merecer isso? Eu não aguento essa história. Eu não vou deixar você ficar com o Orlando. Fazendo com que Gaspar saia de cena cheio de ódio. Ficando claro que ele não gostou nada de ouvir aquilo. E isso vai fazer com que ele tente tirar a vida de Orlando mais tarde na novela. Porém, nesse momento, Gilda vai se preocupar com a reação do rapaz. Ficando claro que ela pode ser ameaçada a qualquer instante. Já que o filho de Anselmo sabe muito sobre ela. Na cena seguinte. O rapaz aparece ao lado de seu pai. Onde já cansado dessa história, vai fazer uma grande revelação ao prefeito. Ele diz. Acho que está na hora do senhor entender que a Gilda não é uma mulher tão boa assim. Não digo isso apenas por ela ter ameaçado o senhor com a história do seu caso da dona Verônica. É porque a Gilda só está lá no poder, por conta de um golpe. Golpe esse que eu fui cúmplice. A gente armou contra o Leonel e a Mare para que ela se mantivesse no poder. O nosso caso é muito antigo, muitos anos mesmo. Desde antes da morte do Leonel. Deixando Anselmo assustado com a história de seu filho. Ele responde. Meu Deus. E o que você está pensando em fazer? Ele explica. Se a Gilda for mesmo me descartar, acho que chegou a hora de eu falar algumas coisas na justiça. Não vou deixá-la sair por cima. Ficando claro que ele vai mesmo atacar a megera. Mal sabendo ele que Gilda já está mexendo os pauzinhos pra se proteger do ex-vice-presidente do hotel. Logo após essa conversa, Gilda vai pedir ajuda a Silvio. Onde pretende contar com o promotor pra derrubar Gaspar de uma vez por todas. Ela diz. Eu preciso da sua ajuda Silvio. A coisa ficou mais séria do que eu gostaria. O Gaspar sabe muito ao meu respeito. Mas do seu também. Acredito que ele está disposto a denunciar a gente. Não só nós, como mais pessoas estão nessa história. Eu preciso da sua ajuda pra neutralizar o Gaspar de uma vez por todas. Deixando o marido de Wanda assustado com as palavras dela. Ele comenta. Você está pensando em tirar a vida de Gaspar? Ela responde. Temo que tenha que fazer isso. Mas primeiro quero a sua ajuda. Você é bem conectado na justiça. Se o Gaspar abrir a boca, a gente precisa invalidar tudo o que ele vai dizer. Você está comigo nessa? Fazendo assim com que o promotor aceite as palavras de Gilda. Já que a vida profissional dele também corre riscos. Você acha que Gaspar vai conseguir acabar com Gilda? Ou você acredita que a vilã vai vencê-lo? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí E aí E aí E aí